Olha gente, hoje é o dia mundial do diabetes e agora a gente fala sobre saúde pública. Pacientes com diabetes em Aracatuba estão enfrentando uma situação complicadíssima. É um caso que nós já temos mostrado várias vezes em várias cidades aqui do nosso Noroeste Paulista. O que está acontecendo em Aracatuba? Os pacientes reclamam da falta de materiais para aplicar a insulina. A seringa, por exemplo, já não é vista nos postos de saúde há quase três meses. A dona Nalva já está com dificuldades para andar por causa do diabetes. As pernas incharam porque o tratamento da doença não tem sido feito da maneira ideal. É que as seringas para aplicar a insulina, medicamento que controla o diabetes, estão em falta no posto de saúde há três meses. Só restaram algumas, por isso em vez de três, ela tem se medicado apenas uma vez ao dia. Eles falam que não tem, e eu não tenho condições de comprar, porque eu tomo três vezes ao dia. Então eu tenho que deixar uma ou duas, assim, para me tomar para de noite. Tem dia que eu fico sem tomar e quase me dá convulsão. Quem tem diabetes precisa fazer o controle da glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, várias vezes ao dia. Para isso é necessário um kit como esse aqui, com bomba de insulina, catéter, que serve para injetar o medicamento, e essas fitas aqui que são colocadas nesse medidor de glicemia. Só que um não funciona sem o outro, e está faltando. Tem material faltando aqui na rede de saúde? Constantemente, principalmente as fitas, que já tem faltado há uns seis meses. Na verdade, um não funciona sem o outro. Então, sem as fitas não dá para ver quanto é que está o diabetes, e assim para aplicar a insulina. A Mônica sempre retirou o kit na diretoria regional de saúde. Ela tem receio de enfrentar complicações por causa da doença, já que tem economizado material para não ficar sem. Ela chegou a perder totalmente a visão, porque teve hipoglicemia, que é quando a quantidade de açúcar no sangue fica alta demais. A insulina é a nossa vida. Infelizmente, não dá para viver sem e nem substituir. Além da Mônica, centenas de outros pacientes do Noroeste Paulista têm ação judicial para conseguir o material para controlar o diabetes. Mas enfrentam a mesma dificuldade há meses. Recentemente, nós mostramos o drama das mães que não estão conseguindo manter o tratamento dos filhos. É um direito dele, é um processo judicial. Sempre tipo, de cinco coisas que você pega, uma coisa falta. Mas agora está faltando o principal, que ele mais usa, que são as fitas e a insulina. Este endocrinologista explica que os pacientes têm direito à medicação pela gravidade da doença. Se eles não forem bem controlados, são pessoas que certamente vão perder uma visão, vão deixar de enxergar para o resto da vida. O rim para de funcionar, perda de membros inferiores, principalmente, a amputação. Grande parte dos diabéticos não tratados adequadamente também vão infartar ou vão morrer por problema cardíaco. E outras complicações que são várias. Então, por isso, realmente tem que fazer o tratamento e acompanhamento da maneira correta. Depois que a Michele fez essa matéria, a gente foi atrás de respostas. Se é que existem respostas para isso. O Departamento Regional de Saúde de Arassatuba disse que, embora comece o processo de compra tão logo, é notificado pela Justiça, alguns fatores podem prejudicar a entrega dos produtos aos pacientes. Como, por exemplo, a falta de receita médica aí no processo, os pregões que nem sempre são levados até o fim porque fracassam no meio do caminho. Bom, dos seis processos da Mônica que a gente mostrou na reportagem para as insulinas e insumos, o DRS está finalizando o processo de compra para três itens e diz que vai cobrar os fornecedores que entreguem os produtos aí o mais rápido possível, mas não soube precisar uma data. Já em relação à paciente a dona Nalva, a DSR alega que não foi localizado nenhum processo em nome dela. Por isso, não pode dar um parecer sobre esse caso específico. Nós também procuramos a Prefeitura de Arassatuba, mas não tivemos um retorno deste caso até o momento.